Oi pra você que tá me assistindo no vídeo de hoje, vou fazer aqui com vocês um vídeo que já faz bastante tempo que eu não trago, que é a temática de transformar foto em desenho, gente, e eu trouxe, eu não trouxe qualquer imagem, eu não trouxe qualquer foto, eu trouxe a foto da concorrente da Anabelle, se você assistiu essa série, você sabe que essa bonequinha em um episódio matou mais gente que a Anabelle em três filmes, né? E gente, virou um meme muito grande, o povo fez meme dela com o Chucky, com a Anabelle, pegaram discussões clássicas, sabe? Eu achei sensacional. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou transformar toda a foto em desenho, eu vou pegar esses dois, que são os soldadinhos, né? E a boneca, eu vou transformar em desenho, a gente vai ver como que vai fazer. A primeira coisa que eu fui fazendo são os detalhes, então eu peguei tênis, cinto, sabe? Tudo assim, pra gente ter esse controle, e tô pintando. Tô usando caneta de feltro macia, mas vocês também podem usar o caneta de tinta macia também, que é bem legal. O acabamento é bom. Só que o acabamento do caneta de tinta, ele é um pouquinho mais esfumado, sabe? Esse aqui é um pouco mais pixelado. Quando eu transformo foto em desenho, eu gosto de foto no estilo flat, Então, eu pego toda a aparência, cor, e a gente associa o que é através disso. É um estilo chamado ilustração flat, eu gosto bastante. É bem simples, e eu acho que dá um resultado único, sabe? E eu simplesmente não consigo parar de pensar nessa série, eu acho que eu e a torcida do Flamengo, né? Porque tá todo mundo falando dessa série. Toda hora que a gente olha, a gente tá vendo memes, às vezes o povo falando, críticas, né? Algumas pessoas gostaram, outras pessoas não. Eu sei que, gente, as mortes que teve nesse... Tipo, as pessoas que se foram nessa série, sei lá, mexeram muito comigo, assim, porque eram umas histórias fortes, pessoas que eu falava, não, vai ganhar, vai ganhar, vai dar certo, não ia. Teve uma reviravolta, né? Todo mundo sabe. Provavelmente você já teve spoiler, né? Porque o povo tá fazendo muito spoiler do velhinho lá. Eu gostei bastante, eu achei o protagonista... Eu gostei do protagonista, é que eu acho que... Eu vou falar aqui pra vocês, se vocês não assistiram, cuidado com o spoiler, hein? Dá aquela pulada, ó, vou dar tempo pra vocês pularem essa parte aqui. Mas o que acontece? Eu vou falar pra vocês o que me incomodou, que da última vez vocês perguntaram, falaram, ah, eu assisti, você podia ter falado, então eu vou falar aqui, tá? O que aconteceu? O ator principal, né? O personagem principal, no começo a gente tem contato com a vida dele, até pra entender a saga da vida dele, né? E ele tinha problemas com jogo, a mãe dele dá dinheiro pra ele, pra ele fornecer um dia legal pra filha dele, ele pega esse dinheiro, aposta, tem todo esse rolê. E aí o que que acontece? Ele prometeu pra mãe dele que cuidaria da filha, ele prometeu pra menina que criaria o irmão dela, e no final ele tá ali prometendo pra menina que vai levar não sei o que pra ela. E a menina toda bobona, né? Você consegue ver a quilômetro de distância a carência dela de pai. E o que que aconteceu, gente? Ele fez tudo, menos o que ele tinha que fazer da vida. Você vê que ele ganhou dinheiro, do tempo que ele ganhou dinheiro, até o tempo dele tirar aquela criança do orfanato, deu tempo, hein? Demorou. Quando ele tirou a criança do orfanato, que eu pensei, não, ele vai pegar essa criança, vai criar, vai lá pros Estados Unidos, vai ficar próximo da filha dele. Ele praticamente deu a criança pra senhora e deixou uma mala cheia de dinheiro pra ela criar a criança, mas não foi essa a promessa. E também tem outra questão, que foi a questão também que eu achei, que no final, como eu falei pra vocês, ele tava falando no telefone, indo pros Estados Unidos pra ver a filha dele. Chegou ali, aconteceu um certo fato que vocês sabem o que é, e ele deu a meia volta e, tipo assim, acabou, e provavelmente vai ter a segunda temporada. Mas e a promessa da filha, sabe? E a promessa que ele fez pra mãe? Eu não sei, gente. Pra mim, ele abriu mão de coisa que ele tinha que fazer pra se meter em coisa que não é problema dele. Não é que não é problema dele. Ele sabe a sacanagem que tá sendo feita ali, mas sei lá, ele poderia ter ido, encontrado alguém competente pra ir atrás disso, sabe? Igual aquele cara lá que era o intruso. Porque ele é, sabe, mais perdido do que segue em tiroteio. Então, eu não entendi, sinceramente. Assim, eu achei meio, sei lá, ele tinha que fazer um mínimo, sabe? E a filha dele, a promessa que ele fez, a filha dele, sabe? Tipo, quebrar uma promessa por uma causa maior justifica? Será que justifica mesmo, sabe? O compromisso dele ali era com a família. Bem que eles falam que estando de casa não faz milagre, né? Porque ele não faz milagre dentro da casa dele, mas quer fazer numa outra parada que não tem... Ah, enfim. Então, é isso. Vocês perguntaram, eu tô falando aqui pra vocês o que foi que me incomodou. Eu achei que tinha jogadores ali, sabe? Sei lá, poderia ter vencido duas pessoas, sabe? Ele e a menina, sei lá, e a menina fosse atrás pra... Eu não sei, gente. Ele não fez o mínimo. Ele era viciado em jogo. Não pagava as contas dele. Aí ele ganhou dinheiro. Aí o que ele podia fazer, né? Que era ajudar a ir lá. Ele não fez. Ficou meses deprimido. Entendo, mas não sei, sabe? E aí ele passou por tudo aquilo. Como disse, você lembra que tem uma cena que tem um cara lá rezando, pedindo perdão? E tem aquela menininha, a maior gente boa, que vira e fala, ai, meu Deus, você sabe o que que rola aqui? Você sabe que praticamente quem mata aquelas pessoas foi a gente, que não sei o que. Você sabe aquela cena que ela fala? Pra mim, foi mais ou menos isso que eu acho que foi minha linha de raciocínio. Depois ele ficou ali todo abatido, todo não sei o quê, mas ele fez, tá ligado? Tipo, ele optou por aquilo. Ele foi lá. E eu acho que é a grande crítica dessa série. Talvez, né? Talvez seja uma interpretação minha. Que é essa questão justamente de... Cara, seja sincero com vocês, tá? Seja sincero. Olha, eu sou isso. Eu fiz isso. Ah, eu tô abrindo mão disso. Eu adoro, gente, sim, que desce pro play. Pra mim, ele não desceu pro play. Ele ficou no 8,80, sabe? E no final das contas, eu não entendi ele falando ali com a filha dele. Olha, filha, não sei o quê. Dá meia volta, gente. A menina. Responsabilidade afetiva com a filha dele, eu não tenho nenhuma. Então, isso me estressou um pouquinho. Mas ninguém liga pra essas coisas. É um tipo de coisa que só eu percebo em filme, só eu percebo em série. Ninguém, tipo, tá nem aí, sabe? Dane-se o sentimento da menina. Dane-se que ela é carente pai, que o pai dela é ausente boa parte do tempo e agora, pelo jeito, vai ser mais ainda. Que ele tem dinheiro, mas não tem a vontade mesmo de ser pai, né? Tipo, de fazer o mínimo. E aí ele quer fazer diferença na vida dos outros, sendo que ele não faz nem pra própria filha dele, nem pra própria mãe dele, sabe? Tipo, que era uma questão importante pra mãe dele. Ele ir ali, cuidar da filha, sabe? E a filha, no caso, não precisa de dinheiro. Porque a mãe dele, a mãe dela casou, né? Bem, tinha uma vida, aparentemente dava de tudo pra ela. É isso, gente. É o que eu tenho pra dizer. Se vocês quiserem, eu faço mais um vídeo falando mais ainda dessa série, porque isso aí me irritou. Mas é que, basicamente, depois disso eu tirei tudo o fundo, deixei branco. E aí eu venho acertando esses buraquinhos que ficam que a gente acaba não vendo. Aí eu acabo dando zoom também, fazendo isso com os outros personagens ali da lateral que vocês estão vendo. E eu vou mostrar pra vocês o resultado final. Bom, pessoal, esse aqui foi o resultado final, transformando esses três personagens icônicos dessa série. Deixem nos comentários o que vocês acharam disso aqui que eu falei. Se vocês repararam isso, e se isso incomodou vocês também. Ou vocês acham que, tipo, ele tinha mesmo que largar a mão, que valia a pena ele justificar a ausência dele na vida da filha, do que cumprir com a promessa dele. E é isso. Se vocês gostarem, eu faço mais vídeos falando mais da série pra gente conversar, cito alguns comentários de vocês, do que vocês acharam. E é isso. Até o próximo vídeo.